Você mulher estilosa, quer oferta boa e quer também andar na moda, não quer? Então corre pra cá pra Josemideiros, aqui é sapatos e acessórios, você encontra tudo, pra todos os gostos, todos os estilos, tem salto alto, tem bota, tem sapatilha e tem promoção especial, viu? É do salto alto, gente, olha só, cada par de salto alto por apenas R$ 69,90. E tem uma promoção limitada que se eu fosse você não esperava pra depois não. Corre pra cá, porque você levando três pares de salto alto sai por apenas R$ 149,90, mas é limitado, gente, essa oferta, então corre e não deixa pra depois. Vamos falar das sapatilhas? As sapatilhas são sempre um arraso, né? Todo mundo adora as sapatilhas pra você passear, usar no seu trabalho, no escritório, até mesmo pra sair à noite, aqui você encontra modelos incríveis, todos os estilos, todos os gostos, sempre muito moderno, na moda, hein? Então as sapatilhas também tá com uma promoção especial por apenas R$ 39,90. R$ 39,90 cada sapatilha e tem promoção especial. Olha que maleta linda, essa malinha, tá vendo essa malinha linda aqui? Sabe, se você levar um par de sapatilhas mais a malinha, sai por apenas os dois, hein? Por apenas R$ 89,90, mas essa promoção da malinha também é limitada, então não deixa pra depois, corre pra cá, pra Josi Medeiros, pra você aproveitar. São vários os endereços, hein? Então nós temos aqui na Avenida Salgado Filho, R$ 1624, tem também no Shopping Pátio Guarulhos, tem também no Centro, hein? No Centro é na Rua Siqueira Campos e também na Avenida Doutor Timóteo Penteado. Josi Medeiros arrasando pra você ficar sempre na moda com estilo. Tchau, tchau, tchau.